O Corpo Errano Não são vocês Não vou cantar pra você Vem, homem, vem Não chore não Vou cantar pra você Vem, homem, vem Escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda inocência Vem, homem, vem Não chore não Vou cantar pra você Vem, homem, vem Não chore não Vou cantar pra você Vem, homem, vem Não chore não Vou cantar pra você Vem, homem, vem Vem, homem, vem Não chore não Não chore não Vou cantar pra você Vem, homem, vem Não chore não Diz Vou cantar pra você Vou cantar pra você Vai, Deus Salvador Vai, Babilô Vai, Babilô